Boa tarde, vereadores, público aqui presente e todos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Eu vim falar sobre a indicação que eu fiz sobre o Playground e uma academia de idosos lá no Parque Industrial. Para quem conhece o Parque Industrial, sabe que lá não tem nada para se fazer para as famílias moradoras. Então, eu acho que um Playground para as crianças e também essa academia de idosos seria algo para eles terem, de entretenimento, porque aquele bairro está precisando de várias coisas, a gente sabe disso, mas eu acho que se fizesse pelo menos para as crianças, para as mães que precisam de um tempo ali para entreter eles, seria maravilhoso. Eu também indiquei, eu criei uma lei que é o Dia dos Animais aqui no município, que é 4 de outubro. Essa lei tem o intuito de conscientizar. No mês que vem, dia 4, a lei se comemora o Dia dos Animais. Mas na lei fala para a gente que a prefeitura faça outdoor, teatro, qualquer meio de conscientizar as pessoas, os maus tratos, o que é ter um animal, a importância e a responsabilidade que é. Então, eu pedi que fizesse essas conscientizações, porque está tendo muito abandono, está tendo muito descaso com os animais, e seria muito importante que cumprisse a lei, eu pedi na indicação que fizesse, eu espero que seja feito. Também será feito, está pedido na lei, feiras de adoção, porque tem muitos animais abandonados, muitos estão lá no canil, esperando um lar, muitos estão nas nossas casas, e a gente precisa doar para continuar salvando vidas. Então, é muito importante que o município se empenhe nessa causa, na parte de conscientização, e comece a fazer esse trabalho. Por enquanto é só, se precisar eu volto nos cinco minutos. Volto nos cinco minutos somente para agradecer todo o tempo trabalhado junto com o Sérgio. Dizer que você foi uma pessoa maravilhosa, que desde o início a gente esteve muito próximo, não é só próximo da mesa, da cadeira não, mas realmente foi muito bom trabalhar com você, e que a sua causa você sabe que é muito importante, e que nós estamos aqui, estaremos aqui, para te representar com toda a certeza do mundo. O que você precisar, pode contar comigo, eu falo em nome de todos, porque eu tenho certeza que nós estamos com você, tá bom? Um abraço, e boa tarde a todos, fiquem com Deus.